Fora do BBB 20, Pyong desabafa sobre bebedeira e acusa ações de assédio. Hipnólogo ainda ficou frustrado ao ver que seu canal no YouTube cresceu bem menos do que esperava. Que tombo em um dos jogadores mais confiantes ou soberbos, se preferirem, do BBB 20. Pyong Lee foi eliminado na noite desta terça-feira, 16. Disputando a preferência do público contra Babu Santana, 47,71% e Rafa Kalman, 0,59%. O hipnólogo deixou o programa com índice de rejeição de 51,70%. Obrigado.